Estou vendo aqui. Ele é bem opaco. Ele é bem opaco. Ele é bem opaco. É aqui o pessoal. O cu pega lá em cima. Ele é assim ó. Vai passar aqui né. Cuidado com a água né. Ele lá pega tudo. É, que fino esse mundo Quanto tempo de gravação desse negócio aí? Ah, uns 10 minutos Tem cartão de memória Você gravando? Tá Não grava o nóis, não Eu não sei o que você tá falando aqui, velho Eita a casa Boa Olha aí Pulo É, tá uma travada aí Não filma aqui então, aqui, a sábado Aqui, a sábado Tua 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 Um abraço, caíno!